A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os HERÓIS DA CIDADE O ALARME DA ALICE Uau! Vejam só todas estas vagas! Sou um corvo muito sortudo por tê-las encontrado primeiro! Viva! Vagas, 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 vagas! Lindas vagas e deliciosas! Vagas, 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 vagas! Que bonito dia! É verdade! O que pode correr mal num dia destes? Trarirariru! Trarirariri! Trarirariru! Olá, Corvo Calamidade! Olá, amigos! Acabei de fazer este bolo para comemorar este bonito tempo! O que achas, Alice? Parece... Delicioso! A sério? Obrigado, Alice! Só por isso vais ser a primeira a aprová-lo! Que delícia! Tenta adivinhar o meu ingrediente secreto! Sinto o sabor de... Não, não pus... No bolo! Tenta outra vez! Não, não foi... Calamidade? Qual é o ingrediente secreto? Um novo tipo de baga que encontrei! Parece que só crescem perto daquele sinal que diz perigo! Oh, não! Essas são as vagas Xiu, Calamidade! Por isso é que tenho sinal de perigo! Não podes apanhá-las! Elas fazem perder a voz, a boca incha e o pescoço fica endurecido! Estás bem, Alice? Bolas! As pessoas dizem que ficam sem palavras com os meus cozinhados, mas nunca pensei que isto acontecesse! Lamento, Alice! O que vamos fazer? Assim ela não vai poder avisar-nos dos alertas que apareçam até tomar o antídoto! Heitor! A Alice precisa da tua ajuda! Podes ir a voar até à próxima cidade e trazer antídoto para as vagas Xiu! Claro, Paulinho! Não te preocupes, Alice! Eu vou trazer-te o antídoto! Mesmo assim, continuamos com um grande problema até ele regressar! Bem, isto é tudo culpa minha! Deixem-me compensar-vos! E que tal se eu subir até aí acima para quando os alertas entrarem, tu poderes sussurrá-los e depois eu transmiti-los aos heróis? Bem, não temos muita escolha! E se talvez funcione? Viva! Vamos fazer uma excelente equipa, Alice! Vais ver! Oh, não! Está uma árvore caída nos trinhos de comboio! A tina comboio não conseguirá passar até ela ser removida! É melhor avisar a central de emergências sobre isto! Servidos de imedência! O quê? Uma árvore caída nos doelhos de comboio! Que disseste, Alice? Não consigo perceber-te! Uma árvore caída nos doelhos de comboio! Um urso está a lançar bolas no campo? Calamidade depressa! Qual é o alerta? Um urso está a lançar bolas no campo! Não! Um urso está a lançar bolas no campo? Parece que um urso foi até ao campo de futebol e está a destruir todo o equipamento! São horas de ação! Bom! Bom é, Ed! Tem calma, Alice! Temos tudo sob controlo! Guida! Roberto! Estão bem? Viram o urso? O urso? Eu vi um esquilo! Eu vi uma borboleta! Era linda! Uma vez, vi um alço! Não é um alço! Um urso! Não! Um urso não! Passámos o dia inteiro aqui! De certeza que teríamos reparado no urso! Então não veio um urso até aqui lançar bolas no campo? Não! Vejam vocês! Estranho! Sim! Deve ter havido alguma confusão! Oh! Parece que o semáforo caiu! É melhor avisar a central de emergências para não haver um acidente! Fazemos uma excelente equipa, Alice! Tu e eu! Oh! Percebo-te! Também espero que o Paulinho e a Bela voltem em breve para o caso de haver outra chamada de emergência! Sabedos de emergência! Oh, mão! O demáforo do batalho da baído! O quê? O segurança noturno da escola precisa de palhaços! Oh! Olá, amigos! Ainda bem que voltaram! Acabámos de receber outra chamada de emergência! O que disseram, Alice? O demáforo do batalho da baído! Muito bem! Ouçam! O lugar fixe na praia é castanho! Isto está a ficar cada vez mais estranho! O lugar na praia é castanho? Mas o que quer isso dizer? Pode ter havido um derrame de petróleo na praia! Isto tornaria a água castanha! Pode ser verdade! Bem, vamos lá verificar! São... Horas de ação! Pão! Pão! Está itado! Cuidado! Descansa, Alice! Já fizeste a tua parte! Os heróis vão resolver tudo! Oh! Já tenho o antídoto! Estarei lá em breve! Alice terá só de esperar mais um pouco! Virgílio Vigia! Houve um derrame? Um derrame? A água está limpa até perder de vista! Mas há pouco vi um pelicano! Isso ajuda! Ah... Podes apostar! Obrigado, Virgílio! Hum... Chama-me doido! Mas quer parecer-me que os alertas da Alice não estão corretos! Era uma vez um carro sem trabalhar Que era preciso rebocar Para longe! Muito longe! Muito longe! O que é aquilo? Ah! Estão a sair ruídos estranhos do cinema É melhor avisar a central Servidos de imedência O quê? Doze estalhos a dair do Dinéba Vacas verdes a coçar-se no caixote do lixo? Ah... Podes repetir, por favor? Doze estalhos a dair do Dinéba Três cidades a fugir de marcianos O quê? A fugir de marcianos? Ah! 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 Penso que já percebi qual é o problema Oh, não! Uma árvore caída nos trilhos Ah! E um semáforo caído E o que é aquilo? Cães selvagens? Parece que precisamos da Alice de volta E já! Ah! 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 Calma-te, calamidade Não parece que haja uma invasão de marcianos Ouviste mal O Paulinho tem razão Os alertas da Alice hoje tiveram sempre mal Ah... Sério? Então não vêm aí invasores do espaço Para nos raptarem para as suas naves espaciais? Ufa! Estava preocupado que começassem a aparecer coisas estranhas no céu Ah! Aí vêm eles! Invasores espaciais de além da Lua! Olá, Heitor Eu soube sempre que eras tu Aqui têm, amigos Ótimo! Obrigado, Heitor Ah! Aqui está o antídoto, Alice Bebe Assim está a melhor É bom estar de volta Viva! Muito bem Ouçam Temos emergências reais a resolver Sim E enquanto isso É melhor ir fazer um bolo de melhoras para a Alice Não! Mas... Porquê? Oh, calamidade Ah, mas... Ah, mas... Eu... Ah, mas... Não é? Ah, mas... Ah, mas... Resejaja Ah, mas... Ah, mas... O que... Legenda Adriana Zanotto